Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade, é Aldar e Playboy, é o Luciano CDs, o Moral de Teresina, Piauí Delirou, sacudiu o grave do paredão, pode aumentar o reitorno que é o Playboy e o Boladão Fazendo som diferente pra as novinhas do bundão, vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz Luciano CDs, o Moral de Teresina, Piauí Delirou, sacudiu o grave do paredão, pode aumentar o reitorno que é o Playboy e o Boladão Fazendo som diferente pra as novinhas do bundão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Isso, o Moral Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão 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 Luciano CDs, o Moral de Teresina, Piauí Música 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 Luciano CDs, o Moral de Teresina, Piauí Música Música Música